15% de 102. Quanto que dá? A porcentagem 15% corresponde a uma fração em que o numerador vale 15 e o denominador vale 100. Para calcular 15% de 102, nós podemos multiplicar essa fração por 102. Para fazer esse cálculo, neste vídeo, vou utilizar a forma decimal da fração 15 centésimos, que é 0,15. Observe que cada zero do 100 corresponde a uma casa decimal após a vírgula no número 0,15. Dois zeros, duas casas decimais após a vírgula. Veja que colocamos um zero no início do 0,15. E fizemos isso porque, contando duas casas decimais da direita para a esquerda no 15 e posicionando a vírgula, não teríamos algarismos à esquerda da vírgula. Então, colocamos esse zero aqui em vez de deixar um lugar vazio. Então, 15 centésimos é o mesmo que 15%, é o mesmo que 0,15. Então, para calcular 15% de 102, basta multiplicar 0,15 vezes 102. Realizamos essa multiplicação normalmente, como se ambos os números fossem números naturais. Porém, como temos duas casas decimais após a vírgula no 0,15, e não temos casas decimais após a vírgula indicadas no 102, vamos contar duas casas decimais da direita para a esquerda no produto e posicionar a vírgula. Não precisamos escrever esse zero do início aqui do número decimal, pois ele apenas representa aqui zero centenas, e nessa ocasião não é necessário indicar isso. Também não precisamos escrever esse zero no final do número decimal. Nosso resultado pode ser escrito simplesmente como 15,3. Ou seja, 15% de 102 é igual a 15,3. É claro que podemos calcular essa porcentagem de outras maneiras. Eu apenas quis apresentar neste vídeo como fazer esse cálculo utilizando a multiplicação por um número decimal. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Se você conseguiu entender direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se quiser ter aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha, em domicílio em Fortaleza, o telefone é 987 26 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!